Olá, meu nome é Fernanda. Meu nome é Vaninho. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês algo de muito especial que aconteceu conosco. Nós adquirimos o consórcio através da Amanda, da Tramontana Consórcios, e do grupo HS Consórcio. Nós adquirimos para nós realizarmos o nosso sonho, que é a construção da nossa casa própria. E o que é mais interessante, nós não gostaríamos de passar por um empréstimo bancário, que os juros são muito altos. Então, nós adquirimos esse consórcio. E quando nós estávamos pagando a quarta parcela, nós fomos sorteados. Muito obrigado ao grupo Tramontana Consórcio e o grupo HS Consórcio. Nosso sonho será realizado. Obrigada.